Cara, porque assim, o fato de você ter muita gente vendendo um curso Seguindo aquele livro lá de 43 do Poder Aquela porra de ficar mostrando quem você não é Pra poder vender Já mostra que tipo Você enganar tudo é o caminho mais fácil É o caminho mais fácil que dá certo por algum motivo Agora Aí você vê A galera tem fé, a galera gosta de A galera gosta de um caminho fácil Todo mundo gosta de um caminho fácil Se eu falar aqui, pô Tha, eu criei um produto aqui Se você tomar um comprimido Você vai ficar com o shape do Léo Stronda Você vai falar que não quer? Ah, não foge, né? Não, não dá aí Não, 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 não quero Eu descobri um Um jeito aqui de você ganhar dinheiro legítimo Legítimo, não é ilegal nem nada Dinheiro legítimo É O que você quer falar? Vou mandar uma mensagem aqui Ah, eu descobri um jeito de você ganhar um dinheiro assim Legítimo pra caralho Muito rápido e muito fácil Você quer? Não, 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 não quero não Não quero não Claro que quer, cara Eu vou falar Mostra aí o teu esquema aí Eu não vou falar Eu vou falar não Eu vou falar mostra aí, pô Se tu mostrar Eu mostro o esquema Aí você vê o esquema e você fala Pô, caralho, dá certo mesmo Aí você vai falar Não, não, não Não, vai falar Eu vejo que dá certo Todo mundo gosta do caminho fácil Não, pô, é uma coisa você escolher E dando certo, dando certo O problema é que os caras eles vendem o caminho fácil Como uma aposta, tá ligado? É, exatamente Só que eles vendem a aposta do caminho fácil Só que eles nunca falam que é uma aposta Eles falam como se fosse garantido Então, exatamente Eu iria ver e falar Pô, isso aqui não dá não Isso aqui dá pra dar certo Mas É, as chances aqui da meada são grandes Então Vou ver Eu posso arriscar Ah, vou gastar 10% do que eu tenho Tá bom, foda-se Vou fazer as finanças da minha vida Se eu ganhar Eu só vou É Ter vantagem, né Aí tem isso, tá ligado? A pessoa pode arriscar Não sei o que Mas a maioria é que A pessoa tá fudida E vai dar um win naquela porra Um caminho fácil Mas sei lá, mano Eu acho que Tem que pensar um pouco Ou deu o curso, cara Pô, o curso Deturparam totalmente, mano A ideia Pô, é uma coisa muito foda Que a internet podia ter Assim, de passar conhecimento E agora cagaram tudo Com essa porra E spamaram de coisa merda E fodeu E agora Dá até vontade de fazer Essa porra Só pra poder Sugar um monte de otário E mostrar E no final falar isso Você foi enganado Seu otário Gastou É, né 20 quanto É, tipo assim Tinha que fazer assim Porra Na penúltima aula, né É, mano Gastou 20 reais Nessa porra O ano inteiro E se fodeu, né Não perdeu porra nenhuma, né E demorou 5 vezes Porque tu não vê o curso No ano que tu comprou Tu compra aquela porra Vitalícia Tu faz Opa Se besuntando Com as melhores Mitadas E mamadas Esquizofrênicas Do Cusil Antes de continuar esse corte Tenho-lhe um recado pra você Agora o Distopê É patrocinado pelo Opera GX Simplesmente O melhor navegador Do mundo As vantagens são Integração Com a Twitch Com o Youtube Com o Discord Irmão, tudo Não perdemos uma notificação Customização Fudida de absurda Modo Negro Para todos os sites Controle de memória RAM Pra jogar Roblox Enquanto você escuta um Kanye West Sem que seu PC exploda Entre outras várias vantagens Você ainda apoia o canal De forma totalmente gratuita Basta baixar E instalar pelo link Na descrição No seu computador Celular Urna Vizinho Tudo que tiver disponível Você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos E você deixa de ser um Jeca Blue Peel Norm E vira um Sigma Com cara de pedra É isso Bom corte E Leo Geralmente esses cursos Que o pessoal promete pra caralho Tu nunca vê tudo Deixa aquela pole inicial Aí o cara só ia saber Que tomou um golpe ali Depois de um ano Ou não Dois anos Porra é pensada Isso que é foda É É foda É foda Tipo esses caras Esses cursos Geralmente Eles só mexem Com parada assim De Meio que Tipo de Problemas assim Essenciais Que as pessoas querem resolver Tipo Autoestima Relacionamento Autorealização Tipo eles pegam Esses três Esses três Assuntos Assim que são Tipo super importantes Pra todo mundo Tipo todo mundo Quer ser bem resolvido Nesses três aspectos Ninguém Pô ninguém quer viver Uma vida sem relacionamentos Ninguém quer viver Uma vida sem autoestima Ou sem ter Nenhuma autorealização Eles pegam Esses três elementos Que todo mundo precisa E aí eles criam Uma parada assim De atalho Fudido Pra Pra enganar E mano Caralho Gente que cai Cara Eu vejo O curso do Whindersson Curso de youtuber Cara Curso de youtuber Porra Ele vai ensinar você A ser um youtuber Ele vai ensinar A ser um filho da puta Um vagabundo O Whindersson O pior É que assim Tem gente que fala Não mas o Whindersson Ele é milionário Ele é um youtuber De um sucesso Ele consegue ensinar Cara O Whindersson Em 2016 Em 2016 Ele lançou um curso Ele lançou um curso Que era a mesma coisa Um curso de youtuber Aí Esse curso tem na internet Hoje em dia Você acha que no youtube Algumas aulas dele Várias aulas Mano É a coisa Mais ridícula do mundo Cara Ridícula do mundo O vídeo do curso dele De youtuber É tipo assim Curso de youtuber Mas alguém fez sucesso Aquela porra Tipo Teve alguma pessoa Eu nunca vi Nunca vi um cara Que fez sucesso Por causa da porra Do curso do Whindersson É assim O nome do Curso Whindersson Que bomba na internet É Bibiscursos É o cara que postou O curso dele Tipo assim Você vai ver o vídeo Do curso O que ele está ensinando Cara É a coisa assim Mais óbvia Possível Que você acha De graça no youtube Se você colocar no youtube Como ser um youtuber Tem um cara falando A mesma coisa Que o Whindersson Falando no curso dele Que ele cobra É tipo Ah Você tem que fazer um vídeo Tipo assim O Whindersson vai ensinar você Como engajar seu público Aí ele Você tem que fazer Um vídeo Que chame a atenção Então galera Gostou da aula de hoje Deixa seu like aí E vamos pra próxima Tipo Caralho cara É sério Que eu tenho que fazer Um vídeo que chama a atenção Aí ele Então gente Eu vou ensinar vocês A chamar a atenção Do seu público É você tem que pegar Um assunto Que esteja em alta Nossa Pô Jura Whindersson Eu não sabia Que era assim Que eu chamava a atenção Do meu público Achei que Eu fazia três vídeos Sobre TecnoWise E ganhava um milhão Faz a menor ideia Cara Que eu tinha que chamar a atenção Do público Caralho É esse tipo de curso Que o cara vende E aí você tem tipo Aí você vê o cara Criticando o curso Do Whindersson No Twitter Tipo Caralho O Whindersson Vendendo curso Que merda é essa E aí o Whindersson Você não fica puto Tipo Ah não Eu já mudei a vida De muita gente E não sei o que E eu vou te dar Meu curso de graça E se não mudar A sua vida Você pode pedir Que eu te dou 100 mil reais Cara Para de ser inseguro Com a porra Do bagulho O curso que você está fazendo Uma merda Só aceita isso Você está ensinando Porra nenhuma Para ninguém Porque ninguém vai ficar famoso Com a merda Do teu curso Fudido Só você ficou famoso Porque está a porra do Whindersson Porque está engraçado Tendo uma escrota Aí tu vai cobrar Tu vai cobrar Para um monte de nerd De retardado Metal Desempregado Ficar comprando a merda Do teu curso Achando que vai virar Um youtuber de sucesso Vai flopar Igual Que nem um paradoxo Realmente Eu tenho uma coisa Boa falar do Whindersson Ele era um merda Antes de fazer o curso Tá ligado Não, mas está certo The Dark Side Of Content Creations Tu ainda acha Que esse curso Tem um primo de credibilidade É cringe Mas é pertinente Cara É A parada Eu vou até nerdar um pouco Pirâmide de Meslow Cara Essa porra Tipo Tem as necessidades O Meslow Ele pontuou Quais eram as necessidades Humanas Assim Das mais importantes Para as menos importantes O que o cara Do curso faz É botar Pirâmide de Meslow No Google Pirâmide de Meslow Aí ele pega Assim o que está no topo E ele faz um curso Sobre o que está no topo Acabou Só isso Esse é o segredo do curso Caralho Isso é novo para mim Botei Pirâmide de Meslow M-A-S-L-O Tá, tá Peguei aqui Aí você vai Tipo O topo É tipo Uma realização pessoal Aí embaixo Estima Embaixo Social Você vê que Se pegar esses três pontos Da pirâmide 99% dos cursos Que você vê na internet Sobre isso É, então O que acontece O Wilson do Whindersson Eu não sei Que nem tu falou Parece uma merda Realmente de fato É E é muito triste Porque Eu queria ver realmente Alguns alunos De alguns alunos Porque assim Às vezes o conteúdo É uma merda Mas tipo Como ele é o Whindersson Ele pode Colocar o cara Numa rede De pessoas Que ele consiga Alavancar o canal Tá ligado O Whindersson Nunca divulgou Nunca divulgou Ninguém No canal dele Além dos Dos caras Que ajudou ele Quando ele era Pobre e fodido Tipo Bob Nunes É Então Tem uns caras Que de fato Pode ser Tem um pessoal Muito leigo Que tipo Essa informação Que tá falando aí Que é muito básica O cara vai achar legal Mas o cara consegue achar Gratuitamente na internet Sim Exatamente A parada Tem cara que não sabe isso Vamos supor que tem um cara Que não sabe Que pra engajar o público Ele tem que pegar Um assunto do momento Beleza O cara não sabe É cara Você vai ter muito Você acha Um canal gratuito Exatamente E não Isso é uma coisa Aconteceu mesmo Muito Até coisa técnica Tipo É que assim Isso Vamos Jogar pelo diabo Do Whindersson Se você envolver Conteúdo de linguagem Curso de inglês Por exemplo É uma coisa útil É muito útil Só que cara Já existe Tudo Gratuitamente Como você aprendeu O cara é quatro O que acontece As pessoas Hoje Compram Elas vendem Na verdade A resposta da preguiça Elas não vendem mais O conteúdo em si A pessoa vende mais O planejamento Porque o cara Tá com preguiça De procurar Um monte de coisa Então ele compra o curso Ele fala Aqui eu já vou ter Uma direção Clara Hoje é isso A pessoa tem preguiça De ver E ela prefere Comprar um curso Sendo que ela podia Ver gratuitamente Tipo Curso de edição de vídeo Cara Já deve ter Todo tipo de vídeo Aula possível Sobre edição de vídeo Tá ligado Esse tipo de curso Assim Tipo de inglês Edição de vídeo O que tem muito Nele ainda Que pode fazer O cara comprar Ao invés de ir Num curso gratuito É tipo Curso gratuito não Tipo ir numa parada Grátis no YouTube Se ela botar Aula de inglês No YouTube Aí vem todo o cursinho Que tem lá de graça Aí pô O acompanhamento Você paga ali Pela pessoa 200 reais No curso de inglês Mas você vai ter Um professor Fudidão Formado Morou nos Estados Unidos 15 anos Pra porra Tirar todas as dúvidas Que você tem Agora sim O Whindersson Ele não está tirando Ele não está fazendo Esse acompanhamento O que ele faz No curso dele É exatamente O que o cara Que gratuito faz É tipo Ele grava ele mesmo Falando Galera Então você tem que fazer Isso, isso, isso E é isso Vamos pro próximo módulo Aí parte pro próximo módulo Você tem que fazer Isso, isso, isso Vamos pro próximo módulo Tipo ele não está lá Realmente Ajudando todas aquelas pessoas Igual o professor de inglês Fudão faz Ele só está falando O que você tem que fazer Aí é uma merda Não, aí é uma merda Também é que o Whindersson Ele não precisa disso Se o Whindersson Estivesse passando fome Falei Pô Eu tive que vender um curso Porque senão Minha família ia morrer de fome Beleza Mas assim Você já está milionário Vai dar muito dinheiro Isso aí Ele vai ganhar Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Você tem que dar muito dinheiro Pro Whindersson também Ser o Whindersson É, mas isso aí Tipo é uma coisa Que ele vai fazer facilmente E vai ganhar dinheiro pra caralho Porque ele vai comprar Porque ele é o Whindersson Eu não sei Tem outros caras também Que fazem isso O Whindersson A parada dele É que Até O problema da depressão dele É por causa do dinheiro Tipo Ele sabe que ele não precisa mais Fazer tudo isso pelo dinheiro Ele sabe que A vida dele não precisa mais Correr pelo dinheiro Porque ser quem ele é Já dá milhões e milhões Então Eu não consigo Pensar Seriamente Que não Ele está fazendo o curso Pelo dinheiro Porque não Vai dar muito dinheiro Porque ele já Ele sabe que ele tem muito dinheiro Ele tem problemas De depressão Por causa de todo esse dinheiro Que ele tem E eu não acho que Ele está realmente Tentando falar Não, então eu vou fazer Esse curso aqui Porque vai dar dinheiro pra caralho Porque ele sabe Que o curso Porra Aquele curso vai dar muito dinheiro Pô, com certeza vai dar muito dinheiro Mas porra Existem formas De ele ganhar mais E tipo Não é como se ele estivesse Desesperado em ganhar mais Se ele estivesse Querendo ganhar mais Porque ele já Ele já provou Na própria pele Tipo O problema dele ter Tudo que ele tem Então ele acredita naquela porra Ele realmente acha Que está ajudando alguém Né Pode ser Mas aí é um filho da puta Né Porque se ele não percebe Que ele Está só falando Tipo A mesma coisa que ele falou Cinco anos atrás Ele É um cretino Que isso Mas eu Eu perdoo ele Mas eu perdoo ele Pô Se ele realmente acredita naquilo ali Não vejo ele como um cretino Vejo ele como uma pessoa ingênua Porque de fato Por exemplo É cara Eu não Eu não conheço o cara Mas pô Ele foi um dos poucos caras Que recusou a Blaze Ele recusou muito dinheiro da Blaze Ele podia ter aceitado Esse que é o ponto Exatamente por isso Que eu também não consigo aceitar Essa porra De ele ter feito pelo dinheiro o custo Porque Então não é pelo dinheiro Deve ter alguma coisa Deve ter alguma coisa Além que a gente não sabe Sim Exatamente Por isso que eu estou falando Que ele não foi pelo dinheiro Tá ligado Ah não Porque tem muita gente que acha Não o cara faz o custo só pelo dinheiro Pô O Ruindes não fez só pelo dinheiro Porque ele já recusou coisas pelo dinheiro Porque ele já entendeu Qual é o problema de um cara Ter muito dinheiro Ele já entendeu Ele já entendeu a parada Ele já teve esse insight Na vida dele De 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 Entrar em depressão Por causa disso Então ele não está fazendo pelo dinheiro O meu ponto é tipo Saber por que ele está fazendo Se ele acredita no que ele faz Tipo Realmente Nossa o que eu faço É muito foda Porra Seis anos atrás Você fez a mesma coisa E não teve ninguém Que ficou milionário Com o YouTube Por causa disso Então pô Seu curso já era uma merda Seis anos atrás O que você vai adicionar de novo agora Pois é Tem uns caras tipo Que também fazem Tem outros caras também Que fazem curso assim De YouTube Né E geralmente é isso É o cara que tem um canal só É Ou Por sorte Tem um outro canal Que também Está um pouquinho melhor Do que o outro Mas Ainda assim Não é grande E faz Começa a vender Eu só tenho um milhão Eu tenho cinco milhões Já teve o canal do cara Nem está tão bem assim De views E o cara começa a fazer curso Também Um dos poucos caras Que eu ainda Não cheguei a validar o conteúdo Mas Parece ser incrível Ele vender Curso de Produzir conteúdo Para a internet E ganhar dinheiro É o Peter Jordan Porque ele tem Trinta mil canais Tipo Ele já está na internet Há muito tempo Ele já fez Ele já fez conteúdo Não só para o YouTube Ele já ganhou dinheiro Com páginas de Facebook Já foi a maior página Do Facebook Já teve Várias páginas Acho que a maior página Do Brasil Do mundo Acho que era dele também Depois ele abriu o canal do YouTube Ele era dono das cifras Exatamente No YouTube Ele fez vários Tem canal que não aparece Que ele já chegou A falar o nome Eu não lembro agora Mas teve um Que ele já Ele comentava sobre isso Só que uma hora Fala um aí Aí ele citou E o cara realmente Entende dessa porra Não tem como tu falar Ah não Esse cara aqui Ele não vai ensinar E ele Cria Ele ensina O tipo de conteúdo Que Porra Tu vê muito aí De apresentação Que não depende da pessoa De você ser um cara carismático Youtuber Que é o Wilson Nunes O Wilson Nunes Vem de você ser um cara Famoso Tá ligado Essa ideia de você ser uma pessoa O teu conteúdo Gera dentro de você Da sua persona O Peter Jordan Ele vem de você Ganhar dinheiro com a internet Através do Youtube Canal Chuvinha Essas porra aí Que agora é meme Mas tipo Quem fez aquela porra no início Ganhou uma grana Tá ligado Canal de chuvinha De animal Fofinho Essas porra aí Até o devagamando Foi essa porra E cara Porra Eu conheço gente que Realmente Faz Tipo Faz esse canal aí Esse negócio meio De segundo plano De segundo plano Tá ligado Usando conteúdo Gratuito dos outros Quer dizer Sem comprasse dos outros E monetizando E tipo Bota naqueles Aqueles Rasp Alguma coisa Aqueles PCzinhos pequenininhos Tá ligado E deixa em loop Afinal Você acha merda Tá ligado Então Sei lá No caso do Petro Eu consigo entender Não sei se ele também É um filho da puta No curso Que passa uma aula merda E tal Porque pode ser Que ele realmente Tenha conhecimento Mas na hora de disseminar Ele não entrega o peixe É exatamente A parada do curso De Youtube Também é que Caralho cara Não tem caminho Não tem atalho É E o Youtube Ainda é muito novo Pra você conseguir Desenvolver uma Um atalhozinho Pra crescer Tá ligado Não tem como Eu acho que Lá no meu Instagram Eu abro de vídeo Quando a caixinha de pergunta Pra galera perguntar Aproximar do público Porque eu não sou muito Chegado no meu público Assim No canal No próprio canal Eu não respondo muito comentário Eu leio todos Mas eu não respondo muito Eu não respondo Como é que é Eu não respondo muito O Twitter Até porque eu não entro muito Mas eu abro a caixinha do Instagram Pra galera perguntar Que eles querem saber de mim E tal Eu acho que a pergunta Que eu mais recebo Assim De longe É tipo Ah como crescer no Youtube Ah como é que faz Pra crescer Tipo assim Na cabeça da pessoa Tem uma fórmula Não tem cara Não existe a fórmula É só você fazer Você faz E porra Tenha fé Que você vai conseguir Porque A chance de você não conseguir É sempre Porra 99% 99% dos caras Que tentam criar um canal De anime hoje Não passa dos 5 mil inscritos 99% dos caras Que criam um podcast Não passa Depois de De 10 pessoas Assistindo na Twitch No máximo E aí E aí